Essa aí é a churrasqueira Se você se interessou Só é entrar em contato aí O link vai estar na Descrição aí do vídeo E no comentário fixado Fala galerinha Tudo jóia? Como é que vocês estão? Espero que bem Estão todos bem Então no vídeo de hoje Eu vou vender essa churrasqueira Aqui para você E vou dizer porquê Portanto se você já é inscrito No canal Deixe seu like aí Se você não é inscrito Vai lá no botão azul vermelho Se inscreva E eu vou Essa churrasqueira Como alguns já sabem Eu tenho uma loja online Então Onde eu vou deixar O link aí na descrição E aí eu comprei essa churrasqueira Porque eu gosto de carne assada E assim Essa aqui não deixa Desejar O sabor da carne É o mesmo Posso garantir para vocês Então eu vou mostrar aqui Passo a passo Como é que funciona a churrasqueira Porque tem muita gente Que acha que é complicado Mas não é Primeiro Eu como eu usei anteriormente Aí Peguei ela aqui agora Então O que eu sempre faço Mas depois que eu usei Lavei direitinho Mas assim Quando eu vou usar novamente Eu só pego aqui Ela é fácil de desmontar Como vocês estão vendo Aqui Desmontei a churrasqueira Para montar o mesmo processo Então eu vou só Soprar aqui Para Volta de poeira Essas coisas E eu tenho A gente tem um cachorro Aqui em casa Que Gosta de estar Por Todo canto Inclusive Está aqui debaixo da mesa Como Ele está Viu aí Que churrasqueira E já acha que vai essa carne Peguei a carne aqui E já Fica Próximo Então pronto É isso aqui Entendeu? Bateu Pronto Liguei a churrasqueira aqui Depois que limpou Vou mostrar também Depois que A gente vai essa carne aqui Vamos Vamos essa carne Vocês vão ficar Sentir o cheiro aí da carne O sabor Infelizmente não pode Então Vamos aqui Ligar A churrasqueira É um botãozinho aqui Deixe o botão vermelho Depois bota na tomada Ligou aqui Ligou aqui Pronto Está ligado Desliga Liga Pronto Ligou aqui Já pode botar a carne Para assar O pau O pau vai torar E Já acompanhando Eu já vou dar um curso aqui De como assar uma boa carne Temos aqui uma fraldinha O legal É você colocar sem sal Ela Não precisa temperar Coloca ela sem sal Ela vai dar um pedacinho de costela Aqui Batei no céu Você vai colocar ela E Mas você vai comer sem sal? Não Depois ela vai dar uma dourada aqui Vai virar Vai dourar Aí depois você joga o sal por cima Pronto Então o sabor da carne É esse Aí Tem muita gente que Assassina a carne Como é que assassina? Vai tempera Bota tempero Para assar a carne Só lembrando Que o link Vai estar na descrição Aí no vídeo Se você quer uma churrasqueira dessa Ó Ó A fumaça já está Escalando aí Tem um defumadinho aqui também Que aí depois Corta aí Joga O Laminadinho Pronto É só isso Entendeu? Depois eu vou mostrar Vou mostrar como é que Faz a limpeza Depois de usar e tudo mais Pronto Pegou Botou aí Pronto Vamos esperar Ela Dar uma Passar um lado Para virar aqui Ah Olha só Olha a empolgação Que eu esqueci O mais importante Olha só Como é que eu Não posso esquecer isso Não pode de jeito nenhum Pegar Faz favor A correria Acabei Esquecendo o principal Segura aqui O principal Jamais esqueçam isso Pelo amor de Deus Tira aqui da tomada Aqui a água Aqui vai a água Esqueci de colocar a água Vê se pode O ideal é colocar Antes de mais Virar aqui Para o mesmo Guardar Como é que eu vou esquecer Da água Aí aqui tem Marcando o limite mínimo Limite máximo Vou colocar no limite É bom sempre colocar No limite máximo Porque ela vai descer Sempre Está quase no máximo Está bom Então como não vou assar muito Me dá Obrigado Pronto Olha só Como é que eu vou esquecer O mais importante É a água Por que? Você viu que ficou com maçã A água vai Desestabilizar Toda a gordura Que vai Sair daqui Vai pingar na água E vai ficar Não vai esfumaçar Não vai A água é meio que O equilíbrio Né? Colocar aqui na tomada Novamente E ligar Pronto Essa é a forma correta Pelo amor de Deus Não faça igual Eu iniciei o vídeo aqui Beleza? Então pronto É água colocada Vamos esperar Passar aqui do lado E aí já volto Vamos só Virar ela aqui de lado Olha Nada melhor que uma Uma boa fraldinha Dica de carne aí Fraldinha A capa do peito Também é boa Olha aí Essa é a fraldinha Olha só Com gordurazinha Bate certo Só lembrando Que aqui Depois é só tirar Ela né Só Colocar o Dá pra sentir o cheiro aí Dá né Só passar o sal Por cima Que pronta A carninha saborosa É essa Precisa picar Sala temperada Deixa de temperar E eu vou dar não Beleza? Então já vai curtindo aí Deixa um seu like E compartilhando o vídeo Se inscrevendo no canal aí Se não é inscrito Bora lá Então já tem Carne quase pronta aqui Já vou tirar aqui Né A gosto Essa aqui já tá boa Colocar aqui É só Agora é só passar um pouquinho De sal Sal a gosto Lembrando né E pronto Quem gosta mais Bem passada Passe Mas eu gosto assim Né Só passar um salzinho Pegar um sal aqui Rapidão Deixar um abraço aqui Pra Oziel Game É vizinho aqui da rua Que sempre acompanha aqui o canal Deixa sua Seus comentários Né É pedir pra eu deixar um salve Pra Oziel Isaac Maciel Aqui o abraço Aí vai no canal dele Lá A gente tem um canal também De game E Demora lá pra isso Pra os meninos Beleza? Então é isso Passei um salzinho Tomar um aperitivo agora Né E pior que não Vou tomar uma Serra das Almas Primeiro lugar Eleita a melhor cachaça Do Brasil Em 2011 Então Gosto muito dela Em ocasiões especiais Eu tomo, né Então como hoje Tô fazendo o almoço aqui Eita Quase quebra A carne tá pronta Você já tá pronto, mulher Tô lindo Experimentar aqui Pra ver se fica Do agrado Da hora Show de Bola não de carne, né Então Super indico Fazer dessa forma Super indico A churrasqueira aqui O link tá na descrição Aí Você adquira a sua Chega no seu endereço A entrega é rápida Custo-benefício Vale a pena E é barata Beleza? Sensacional Colocar aqui Mais um Um defumadozinho Aqui Pra Tomar um petisco Beleza? Fica aí Que a gente Ainda volta Só esqueci do caju Chama Então é isso, pessoal Essa aí é a churrasqueira Se você se interessou Só é entrar em contato O link vai estar na descrição Do vídeo E no comentário fixado Então você vai ter um churrasco Você pode fazer na tua mesa De jantar Enquanto bota a mesa Bota os pratos Você pode ter a churrasqueira Na mesa Que não vai fumaçar A carne Garanto Que é Tão Saborosa Quanto Na brasa Garanto Então Não perca essa oportunidade Aí Churrasqueira Chega até Chega em Você pode Na Magazine Luiza Você pode Comprar aí pelo site E pedir pra retirar Na loja Vai na loja E retire seu produto Sua churrasqueira Ou É pedir pra Entregar em casa Você vai receber No conforto de sua casa Em Três dias Né Ou mais tardar Cinco dias Mas a entrega É super rápida Beleza Se não tiver no estoque Aqui de Amargosa Aí vai demorar Cinco dias Mas No máximo Três dias Se tiver no estoque Ou você quiser No dia seguinte Pegar na loja Beleza Essa aí é a churrasqueira Que assa Igual Na brasa Então você Pode montar Isso A mesa de jantar Né Enquanto Tá almoçando Tá com a churrasqueira Na mesa Comendo uma carne Assada Suculenta Delir Beleza Beleza Então é isso Chama aí Ou vai no link Ou chama no whatsapp Que vai ficar aí Na descrição Também Beleza Então eu tô sempre Tô sempre postando Conteúdo Aqui Nesse sentido Você que gosta Desses vídeos Já se inscreva No canal Deixe seu like Certo Ativa Ativa o sinta De notificação E Já já Vem aqui Mostrando A limpeza Agora eu vou comer Vou almoçar A carne tá pronta Já comi muita carne Mas Agora eu vou comer O feijão E Mostro Já já Como é que Faz a limpeza Dessa churrasqueira Porque pode se Pensar Poxa Deve ser difícil Limpar Depois Não é difícil Fácil Prático Certo Terminando o almoço Agora é hora de Limpar a churrasqueira Pessoal É Olha como é que tá Ó Situação Ó Como é que tá O que é isso aqui Isso aqui é a A A A A A A gordura da carne Que fica aqui A temperatura E aí Ó pra aqui Como é que tá Ó Isso aqui é a gordura Ó Tá vendo Isso aqui é o que você ia ingerir Ó Tá vendo Isso aqui é o que você ia ingerir Se fosse assada Você Ingeria Boa parte dessa gordura Aqui Mas aqui Ela Essa Elétrica Assada desse jeito Você deixa de ingerir Essa gordura Então o que é que Deve fazer aqui agora Esquentar a água Esquentar a água E Só Jogar água aqui Né Só jogar uma água aqui Nessa Nessa grade Aí ela vai ficar mole E passa a bucha Só isso Só E aqui Jogar água também quente Vai derreter a gordura Vai derramar na pia E lavar Entendeu Só Isso Acreditem Se quiser Só isso Vou já Fazer isso E mostro o resultado Aqui pra vocês Então Tá aí Tudo limpo Né Rápido Fácil E prático Então É isso Beleza Pronto Já tá pronto Para o próximo churrasco O link Tá na descrição Aí do vídeo Vai lá Corra e garanta A sua Beleza Valeu Sempre vou Trazer Tá trazendo Conteúdo Aqui Nesse sentido De promoções Certo Então Já Se inscreva No canal Se não é inscrito Deixe seu like Aqui